Olá, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o vídeo mais desesperado aqui no canal, que eu vou estar mostrando para vocês como eu fiz o meu retoque da minha Global. Faziam quatro meses que eu tinha feito e aí já estava com seis centímetros de crescimento. Eu vou mostrar para vocês os produtos que eu vou usar nesse processo. E o pó que foi o melhor que eu já usei. De todos os pós que eu já ouvi falar que abrem muito, esse foi o que me surpreendeu. O pó da Glam. Gente, vocês não têm noção do quanto esse pó é bom. Então, ele abriu a parte da nuca quando eu comecei a passar, com 30 minutos ele já tinha aberto o tom super bonito do meu cabelo. E o melhor de tudo, ele não danificou. Eu usei ele com um OX de 30. Eu não tinha um OX da marca, mas eu tinha uma outra aqui da Richer, que eu já fiz o meu outro retoque. Então eu usei ela, é o OX de 30. Eu nunca consegui deixar a minha raiz tão branquinha assim, nunca, nunca, nunca. Vocês não têm noção. Depois que eu fiz a minha descoloração, eu não precisei descolorir duas vezes, eu descolori apenas uma. Aí eu fui fazer uma reconstrução. Mas como o meu cabelo não ficou elástico, eu não usei queratina. Eu lavei com esse shampoo da Amandie, que é o Volume Plus, que já ajuda também a dar uma engrossada no fio. Eu usei a máscara de reconstrução, que eu usei essa da Absolute Repair, que é a minha preferida. Essa máscara é maravilhosa. E o cheiro, meu Deus, o cheiro da riqueza. Olha, é hiper, mega, consistente, não cai por nada. Apenas uma colher de sopa já é o suficiente pra eu fazer a reconstrução no meu cabelo. E essa máscara é uma máscara bacana, que é daquelas rapidinhas que você consegue fazer no banho por apenas 3 minutos. Eu sempre deixo um tempinho a mais, uns 5 ou 10 minutos, porque eu amo essa máscara demais. Fora o cheirinho maravilhoso que fica no cabelo. E pra tonalizar, o que eu usei? Essas 3 colorações. A 12122, que ela é um extravioleta. Usei a 12112, que ela é extra cinza. E eu usei a 1211, que é um louro ultraclaríssimo especial gelo. É assim, gente, você não precisa ter essas 3 colorações, lógico. Eu usei porque eu já tinha comprado já faz algum tempo e eu ainda não tinha testado. Então, assim, é a mesma coisa daqueles mix que o pessoal usa de azul e o violeta pra neutralizar os amarelos e os laranjas. Foi por isso que eu usei essas, tá? Mas vocês não precisam usar essas. Pode ser uma só da sua preferência. Eu passei, deixei de 20 a 30 minutos, depois eu enxaguei, deixei secar natural e apenas finalizei com a prancha. Na hora de passar a prancha, você sempre tem que usar um protetor térmico. Eu gosto de usar esses dois aqui. No entanto, eles já estão acabando. Esse daí eu serve o óleo extraordinário, óleo de flores preciosas. Agora, esse aqui da Revlon, o Unique One, ele já é um sprayzinho. Ele é tipo um levinho cremosinho. Que conforme você passa na mão, ele vai ficando mais molinho. O cheiro é maravilhoso também. Só que esse, eu prefiro passar esse mais na parte de cima e no comprimento. Nas pontas, eu gosto de passar o Eucervi, porque ele é um molinho. Ele não deixa o seu cabelo gordurento, tá? Mesmo que você passe muito, você sinta o seu cabelo molhado, o fio absorve. E logo em seguida, o seu cabelo fica super macio, hidratado e não pesa. Eu adoro esse produto. E junto com a tonalização, que eu usei, duas colheres de máscara. Uma máscara branca, pode ser qualquer uma da sua preferência. Eu usei essa daqui, Power Pump. Só que ela tem que ser branca, tá? Que é pra diluir a coloração e não pigmentar muito o cabelo. Porque o cabelo descolorido, ele já fica com a cutícula muito aberta. E absorve muito rápido o pigmento. Então pra você não chumbar o seu cabelo logo de cara, aí você pode até estar diluindo também na máscara. De preferência até pelas máscaras mais molinhas. Que assim fica mais fácil na hora que você for passar pra deslizar. Então esses foram os produtos que eu usei em todo o meu processo da descoloração e no tratamento. E agora vamos ao passo a passo. Olá, hoje eu vou estar fazendo o retoque da minha raiz. Que como vocês sabem, meu cabelo já é grisalho. Só que aqui na frente, eu ainda tenho bastante cabelo escuro. Aqui por trás, eu tenho mais uma mecha também. Mas eu tenho algumas partes como aqui na frente, onde meu cabelo já é bem branco. Só que esse em torno do rosto, ele é escuro ainda. Então o que eu vou fazer? Vou estar usando esse espelho pra estar vendo atrás, aonde eu vou passar direitinho. Vou dividir em dois. Pentear direitinho, deixar ele já bem desembarassadinho. E eu ainda vou ter que fazer aquele conserto de quando eu usei a coloração pra abrir a raiz. Que ficou marrom, ó. Eu ainda tenho que fazer esse conserto aqui. Então vamos lá? Vou mostrar pra vocês os produtos que eu vou estar usando. Esse pó da Glam, ele é o azulzinho. E vou estar usando o Ox de 30. Eu vou usar um pra dois. Que é como diz aqui o modo de preparo. Uma medida de pó para duas de Ox. O que tem nesse pó pra proteger? Ele é um pó azul, descoloração rápida, alta performance. Ele tem extrato de aloe vera e algas marinhas. Vou mostrar meu antes pra vocês. Cabelo bem grisalho. Eu fiquei algumas lavagens sem matizar, ó. Dá pra vocês perceberem como ele já fica bem amarelinho. Então assim, pra combinar com essa parte aqui, ele tem que estar matizado sempre. Com o Silver ou as máscaras pretas. Pra ele ficar bem puxado pra cinzentado. Pra não dar tanta diferença na raiz. Eu já separei no meio e já prendi aqui atrás. Por onde eu vou começar na luka, eu já separei e já deixei essa mechinha aqui por onde eu vou começar a passar, ó. Ela não pode ser mecha muito grossa, tá? Pra poder pegar em todo o cabelo. Com a mistura, eu coloquei três colheres de pó e seis de Ox. E a medida do produto é um pra dois. Bom, no meu caso, como foi a primeira vez que tá usando esse pó, eu precisei alterar a medida. E usei um pra três pra ele poder ficar nessa consistência. Porque ficou muito duro de um pra dois. Bom, agora a mistura já tá pronta. Eu vou começar a aplicar nessa parte da luka. Eu já coloquei as luvas. Use sempre uma blusa mais velhinha, porque mancha e aí vai estragar sua roupa. Eu uso a capa, mas tá me incomodando. Então vai ser só nessa blusa mesmo. E vamos começar. E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. É muito rápido esse pó. Eu vou esperar mais um tempo. Vou estar dando uma olhadinha sempre no fio. Para não deixar o fio ficar muito agredido. Já dei o tempo. Já abriu bem. Eu vou só estar repassando aonde eu acho que ainda está precisando. Se bem que esse pó clareou bem rapidinho. Mas aqui é a parte onde o meu cabelo estava de três cores. Então eu vou dar mais uma repassadinha. Agora eu fiz mais uma misturinha. Mas agora com o Ox de 20. Eu ainda percebo uma pequena diferença de cor. O que depois quando eu tirar o descolorante. Ele fica mais destacado. Está vendo esse amarelo aqui? Vou dar mais uma limpadinha nele. Aqui nessa parte ainda tem bastante cabelo mais escuro. Então aqui eu vou dar uma caprichada a mais. Para não ficar aquele laranjado depois. Mas olha que não vai ficar, hein? Já abriu tão bem. Agora eu vou esperar mais uns dez minutinhos. Lavei o cabelo. E esse foi o fundo de clareamento. Deixa eu tirar a iluminação para vocês verem. Ele já ficou no tom do meu cabelo, na verdade. Se não tivesse matizado, né? Na parte de baixo eu não passei. Só passei na parte de cima. Depois que ele está mais escuro aqui na parte matizada. Agora eu vou estar tonalizando com a Beauty Color. Eu vou usar três colorações, um pouco de cada uma. Eu vou usar a 12, 1, 22, a 12, 112 e a 12, 11. Eu vou usar o X de 30. Boto aí a mistura. Eu coloquei o X de 30 ao dobro da quantidade da coloração, né? E agora eu vou colocar umas duas colheres de creme. Para poder ser mais rápido o processo e para não escurecer muito o meu cabelo. Então, só coloquei o creme. E agora eu vou começar a aplicação. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas que é importantíssimo. Meu cabelo não ficou nada elástico. Nada. Olha a minha franja. Nada elástico. Descoloriu num tom lindo. E deixou super saudável. Olha a diferença já. Bom, agora eu vou dar o tempo de pausa. Aí depois eu vou enxaguar. Eu volto quando ele estiver finalizado. E esse foi o resultado no meu cabelo. Um cabelo descolorido, saudável. Super top. Deixa eu mostrar atrás pra vocês, né? Minha nuca. Se inscreva no canal Lindo demais, não é mesmo?